Oi meus amados, tudo bem com vocês? O que eu venho ensinar pra você hoje é pra afastar o seu amado, o seu filho, tá? Da pessoa que tá atrapalhando a vida de vocês, tá? Gente, ele vai ficar com ódio, tá? Ela vai ficar com ódio, não vai querer mais ver a pessoa de jeito, mas de jeito nenhum. E o melhor, vai procurar você, cheio de amor e cheio de carinho, tá? Essa rival vai sumir, por quê? Porque ele não vai mais querer saber dela, tá? Não vai mais querer saber dele, serve pra homem ou pra mulher, não importa, tá bom? Então, deixa o teu like, se inscreva no canal que é muito importante pra gente. Você vai pegar, tá? Um papel e vai escrever o nome do amado, tá? Escreve aqui o nome completo do amado. João Santos, tá? E você vai colocar embaixo de um prato. Tem que ser um prato, tá gente? Eu tava com preguiça de pegar um prato, peguei isso aqui. Então, você vai pegar um prato, vai acender uma vela branca, tá? E ao lado, você vai pegar uma folhinha, tá? Uma folhinha pode ser de uma planta, mas tem que ser verdinha, tá? E tem que ser uma folhinha viva. Não pode ser aquelas folhinhas artificiais, não, tá? Tem que ser uma folhinha viva. Então, você vai botar aqui ao lado, tá? A folha. Corre pra cá, tá? Você não vai mais chorar, nem desesperar. Essa pessoa vai voltar implorando pra ficar com você. Os trabalhos de amarração, adoçamento, brochamento, são trabalhos coletivos e custam apenas 50 reais. Temos também de separação, tá? Então, corra. Não faça ninguém rir da sua cara. E nunca mais você vai chorar por causa de amor nenhum. Da plantinha que você tirar. Aí, você vai acender essa vela e você vai entregar a Dona Maria Padilha, tá? Pra quê? Pedindo que faça com que essa pessoa fique com ódio da outra. Que tire do caminho dela, que faça sentir ódio, raiva, rancor. E que faça essa pessoa voltar pra você. Aí, você fala o nome dele, tá? Que volte pra mim, cheio de paz, cheio de amor, cheio de carinho. Como nunca tivesse conhecido outra pessoa nesse mundo, tá? Então, quando acabar a vela de queimar, você pode jogar fora o prato. Você lava e usa normalmente. E o papelzinho, tá? Você vai jogar no lixo, tá bom? E o resto da vela também. E a folha, tá? Da plantinha que você vai usar. Tá certo? Então, é isso, meus amores. Se você gostou, deixa o teu like. Se inscreva no canal. Coloca nos comentários. Salve, Dona Maria Padilha. E aí E aí